Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui nos estúdios a vereadora Thelma Gomi, do Solidariedade. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre bom estar junto com vocês e com a população. Para prestar contas do trabalho da vereadora, é um momento importante, né? E na última sessão, vereadora, a senhora teceu algumas críticas com relação a alguns assuntos, eu gostaria de debatê-los para que a gente pudesse ampliar isso um pouquinho mais, explicar para a população a sua visão sobre esses assuntos. Acho que o que mais rendeu comentários foi com relação a seia dos precatórios que a senhora tem acompanhado, inclusive o dia que eu fui convidar a senhora para fazer essa entrevista, a senhora estava estudando o assunto no seu gabinete, né, vereadora? Qual que é a sua avaliação desse momento que Bauru vive? Primeiro pagando aí esses 33 milhões desse primeiro precatório, a senhora já tinha alertado que haveria, que podia surgir mais alguma coisa, e realmente surgiu o segundo e na iminência de um terceiro. É, olha, a gente fica realmente preocupado porque nós vivemos um momento onde ninguém tem dinheiro, né? E um valor de 33 milhões, já acoplado com o de 14 milhões, que já perdeu, e a gente tem ouvido aí que já vem mais precatórios aí atrás, parece que tem um de 18 ou 17 para estourar, e tem um precatório muito grande com relação, se eu não me engano, é ali no final da Marechal Rondon, aquele empreendimento do Aelo, também diz a profissão, que parece que é milionário, de 80, 70 milhões. Então, são coisas impagáveis, né? E a nossa preocupação é o seguinte, é um processo burocrático muito grande, e uma sucessão, ao meu ver, de equívocos. A utilização da área, ela foi feita em 2006. Em 2006, nós não tínhamos área, que é a área de relevante interesse ecológico, não tínhamos lei do Cerrado, e por que não se liberou esse empreendimento? Aí vem uma explicação, teve aqui o ex-prefeito e deputado federal Rodrigo Gostinho, dizendo que a coisa é lenta para andar, para conseguir liberar o empreendimento. Se é lenta, está na hora de resolver. No poder público, tudo é lento, tudo é complicado, tudo precisa de aditivo, então precisa de clarear algumas coisas. E vejo a questão da Comissão Especial de Inquérito a SEI como uma oportunidade de mostrar onde se pode melhorar. Então, ninguém tem que ter preocupação com o SEI. SEI é para você apurar, apontar e prover correção dos rumos. Ninguém está falando de processante. Se tem improbidade, se não tem, se levanta lá adiante. Mas a Comissão Especial de Inquérito, ela vem como uma ferramenta de aprimoramento, onde você tem oportunidades de buscar informações mais a fundo, onde você tem oportunidade, em vez de convidar, convocar, de você ir em loco, fazer uma análise maior de documentos. Então, eu acho que é importante e acho que pode somar muito para a nossa cidade. Tem que existir esse destravamento. Tem que existir o destravamento ambiental, fazendo toda a preservação. Ninguém está mandando aqui passar motosserra e não ter preservação de meio ambiente. Mas Bauru tem algumas características que têm que ser resolvidas. Nós temos bairros arruados com água, com luz, onde a pessoa não pode prover a retirada de mato. Ninguém comprou a questão do mato. E nós temos ali uma questão séria de áreas ciliares, as margens do rio, que precisam ser reflorestadas. Por que não faz o mecanismo de compensação? Preserva a água, dá a questão do ambiente, climática, que diminui a temperatura, faz algumas regiões de parques, realmente, nos fundos de vale. E você destrava a cidade de todos os aspectos, para crescimento industrial, empresarial, que você tem que dar emprego, e até mesmo para que as pessoas possam usar aquilo que compraram. Ou que se compre como um mecanismo de selo. Eu não sei, olha, você não pode, mas eu lhe vendi, eu lhe dei rua e tudo, então eu tenho que adquirir como um processo de reserva natural da cidade. É, e concomitante a essa aprovação da CEI, da Comissão Especial de Inquérito, também foi aprovado o pagamento. Como é que a senhora avalia esse pagamento? O que vai impactar no desenvolvimento? Até porque a senhora, durante a sessão, durante a sua fala, disse que a cidade está sendo implodida, usou alguns termos, inclusive, fortes. 33 milhões num orçamento, mesmo que diluído até 2022. Qual a sua avaliação de prejuízo para o desenvolvimento de Bauru nesse momento? Para mim é grande, para mim é grande. Nós já não temos dinheiro para nada. Tem uma situação de impacto muito grande da folha de pagamento, que já vai bater novamente na lei de responsabilidade fiscal. O percentual para investimento era insignificante, agora que não tem mesmo, que você vai ter que fazer a realocação desses recursos para poder pagar. O secretário de Finanças que esteve aqui disse que tinha 5 milhões reservados, mas é muito mais do que 5 milhões. Então, eu acho que agora é que a cidade vai travar mesmo. Agora nós vamos precisar de muita criatividade. Eu não vejo com bons olhos você tentar gerenciar uma cidade através da presença de emendas. As emendas parlamentares, elas podem vir ou não. E elas demoram, e nenhum parlamentar vai colocar todos os seus recursos na cidade. Então, eu acho que Bauru, se quiser continuar tendo algum crescimento, continuar sendo uma cidade atrativa, ela vai ter que ter um setor muito pesado na área de projetos. E saber buscar esses projetos a nível de governo federal. Todo mundo sabe, se você conversar na gestão pública, que sobra muito dinheiro na área de infraestrutura, de educação, de saúde, no governo federal. Por quê? Porque os municípios, as cidades, não apresentam projetos dentro da formatação exigida para ter essa captação de recursos. e muitas vezes a fundo perdido. Então, eu acho que não tem como, nós estamos lascados. Lascados, literalmente lascados. Olha, a palavra é desagradável. É lascado sim. Bauru está lascado. E fora esses 14 milhões que foram anunciados na imprensa, também não tem mais o que fazer, tem que pagar. Como é que vai pagar? Vai pagar a vista? Vai parcelar? Não vai parcelar? De onde vai vir esse dinheiro? E esse outro que está para estourar? Então, eu não sei o que nós vamos fazer. Não sei o que nós vamos fazer. Ou existe uma reavaliação, um reentendimento da justiça, para fazer uma reanálise disso tudo. Eu vejo um equívoco muito grande. A área não foi avaliada como Gleba. Ela foi avaliada como se já fosse um loteamento. Mas, para ser loteamento, tem 20% que você despreza para a rua. 10% de área institucional. E 5%, que eu não consigo lembrar, mas são 35% daquela área que você não consegue utilizar. Isso não foi levado em conta? Não foi levado em conta. Está se pagando pelo todo. Não se paga pelo preço de Gleba. E você não tira toda essa situação. Então, para mim, tem uma série de erros. Onde errou? Preciso saber onde errou. Ah, a Câmara está procurando alguém para imputar responsabilidade. Não. A Câmara está procurando aonde foi para que se corrija. E eu acho o seguinte. Se você tem um filho que faz coisa errada e você não lhe dá uma responsabilização, ele vai continuar fazendo. Então, está na hora, realmente, de botar as claras isso aí. Nós vivemos um momento diferente da política. Nós temos que fazer uma política diferente mesmo. Está certo. Mudando um pouquinho de assunto, vereadora. Nessa terça-feira, dia 11, a senhora participou de uma audiência pública para falar sobre a estação de tratamento de esgoto, que é outro problema que se arrasta aí também há alguns anos já. A senhora acompanhou. Qual foi a sua avaliação dessa prestação de contas do presidente do DAI, o Lisão Areco, que esteve aqui na Câmara? Eu vejo assim, que entra presidente, sai presidente, aparece uma novidade para falar da ETE. E a gente fica refém disso. Cada presidente vem aqui e apresenta uma visão. Eu não consigo entender, numa obra de engenharia, onde a engenharia é uma ciência exata, que se tenha a cada presidente uma solução para os problemas que estão. Eu vejo que a com-engenharia não me parece ter competência técnica e fôlego econômico para entregar essa obra. Eu entendo que a com-engenharia vem postergando uma série de situações, vai pedir mais um aditivo, quando pegar esse aditivo ela vai dizer que não consegue tocar. Vejo uma leniência da prefeitura em não tê-la acionado já juridicamente. Ah, mas se a gente acionar ela vai correr. Ela está correndo faz tempo, não tem mais poder a correr. E eu vou dizer para você o que eu disse na audiência pública e o que eu já disse inúmeras vezes na tribuna. Bauru, se tem dinheiro, não consegue realizar a obra. Agora, por quê? Precisamos ver. Tem que realizar. E se não tem dinheiro, não faz porque não tem dinheiro. Então, quando a gente fala que a cidade está aí, as moscas, que vai virar uma cidade faroeste, com aquelas galhos secos rodando no meio da cidade, que Bauru está em afundamento, é porque a gente não vê as atitudes necessárias para prover o crescimento da nossa cidade. Tem que destravar, tem que ter uma solução fácil para a instalação de empresas e precisa esclarecer algumas coisas, não dá mais. Esse negócio, fica assim mesmo, depois a gente vê o que faz. Não é assim, não é assim. É dinheiro do munícipe, nós pagamos imposto para caramba. Não dá mais para ficar alisando o inalisável. Certo. Para a gente finalizar um outro assunto também, agora referente à saúde, que é inclusive a sua área profissional, a senhora cobrou reparos nas unidades de saúde, tem acompanhado aí a estrutura dos postos de saúde, das UPAs, e pediu para que isso fosse colocado em prática. Qual foi a ideia da vereadora nesse sentido? Na verdade é o seguinte, se você andar, nós já andamos, eu já andei em umas 12, tem uma lista e a gente, conforme o dia de semana, escolhe duas, três e vai. Precisa fazer primeiro o simples, né? Se você tem um telhado quebrado, conserta a telha. Depois pinta o mofo, depois dá condições das pessoas sentarem em cadeiras que não estão balançando. Então precisa fazer o mínimo necessário. Porque não adianta, como chegou um monte de ar-condicionado, você tirar o ar-condicionado e colocar onde está mofado, onde o telhado está pingando, que vai estragar o ar-condicionado de novo. Então a sugestão da gente, e eu já tive até um diálogo com o prefeito, e a gente vai cobrar, é que ele faça realmente uma equipe de pequenos reparos. Vá numa UPA e resolva aquela. Vá numa unidade básica de saúde e resolva. Nós percebemos que ele colocou uma pessoa para inventariar os pequenos problemas. Eu acho que é assim, só quando você inventaria, que você sabe do problema, que você consegue prover esses reparos. Mas nós vamos cobrar do prefeito que isso seja feito de uma maneira mais ágil. São coisas pequenas e que vão dar dignidade para quem está lá dentro. Tá certo. Vereadora Thelma Gobi, muito obrigado pela sua presença, por esse momento de prestação de contas com a população de Bauru, dos trabalhos que a senhora realiza aqui na Câmara. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês e com a população. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Thelma Gobi. E a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência. E até a próxima. E a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência.